O que darei eu ao Senhor Por tudo o que tem feito Ele faz maravilhas Seu caminho é perfeito Adorarei na cova dos leões Enfrentarei multidões O mar se abre e eu passo E chego do outro lado Poderoso Majestoso Ele é santo Ele é santo Glorioso Soberano Ele é santo Ele é santo O bachado flutua Para o sol e a lua E na fornalha de fogo ardente O quarto homem está presente Manda aves do céu Alimentar um servo fiel E praza é o irmão da chuva Poderoso Majestoso Ele é santo Ele é santo Glorioso Glorioso Soberano Ele é santo Ele é santo No ano No ano da morte Do rei Osias Eu contemplei a glória do Senhor E o secto enchia sobre toda a casa E a glória do Senhor invadia sobre a minha vida E eu fui tocado pelo seu poder E comecei a enxergar os serafins Com os meus olhos espirituais E os serafins Cada um tinha seis asas Com duas cobriu seu rosto Com duas cobriu seus pés Com duas cobriu seus pés Declarando que Ele era santo Majestoso Ele é santo Ele é santo Glorioso Soberano Ele é santo Ele é santo Majestoso Majestoso Ele é santo Ele é santo Glorioso Soberano Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo